Então, amigos do Portal JC 24 Horas, boa tarde. Olha, amanhã, sexta-feira, está prevista a visita do Governo do Estado aqui na cidade de Floriana e ele vem já na missão de candidato à reeleição. Essa vida do governador motivou os estudantes da UESP para realizar uma manifestação para mostrar a realidade da instituição, que não é nada boa, segundo a informação nos passada pelo estudante Marques Nairo, um dos organizadores dessa manifestação. Nós estamos ao vivo e em frente à instituição. Marques, qual o retrato da UESP que quem está ali fora não conhece? Primeiramente, temísticos, boa tarde. Boa tarde aos amigos que acompanham o Portal JC 24 Horas. Temísticos, a situação que nós temos aqui é totalmente deplorável. A UESP hoje se encontra totalmente abandonada no que diz respeito a recursos, no que diz respeito a um acompanhamento do governo. Temísticos, eu estudo aqui há três anos e meio aqui na UESP. Eu nunca vi a visita do governador aqui na UESP. O reitor até já esteve aqui presente, mas o governador nunca vi presente aqui para olhar nossas instalações, para ver as necessidades que nós estamos precisando. E agora, no momento da eleição, ele resolve vir a Floriana oportunamente. Então, temísticos, a gente está programando a paralisação da UESP amanhã, na sexta-feira. A UESP estará amanhã com as atividades paralisadas pelos estudantes. Estudantes nenhum comparecerão à UESP amanhã, justamente para alertar essa questão da situação que da UESP está um caos. Temísticos? Para você ter ideia, tem salas aí que estão com menos de um professor, perdão, com menos de dois professores, apenas com um professor. Tem turmas aí que eram para ter aula, a semana inteira está tendo aula um dia, dois dias. Fica um verdadeiro recorte de aulas aí que acaba prejudicando o aprendizado, acaba prejudicando a questão do ensino aqui na nossa instituição. A UESP é uma instituição muito importante, mas a UESP só se tornou uma instituição muito importante por conta dos alunos, porque a questão do governo está muito decadente. Tem que deixar uma coisa aqui bem clara para você, para os ouvintes, que a gente aqui não está se aproveitando do momento político, que não tem manifestação política. Eu mesmo que sou aí um dos que estou ajudando na questão do movimento, não sou um dos organizadores, mas estou ajudando na questão, eu sou do Ceará. Eu nem voto aqui em Floriano, então eu não tenho intenção nenhuma nessa questão de votação, na questão de fazer frente aí à reeleição dele. Enfim, para mim não tem interessante. O que me interessa é a questão do ensino de qualidade que a gente tem que ter no Estado, a gente tem que ter em qualquer setor. Então eu peço também a população florianense, as pessoas de outras instituições. Nesse momento a gente não tem bandeira de universidade, a gente tem bandeira de educação. Que vocês ajudem, que apoiem nas redes sociais, que manifestem apoio, que façam um apoio e um apelo ao governador pela questão da nomeação, tem os professores, nós tivemos agora o concurso para professor efetivo da UES, mas esses caras nunca foram chamados. Então para ficar só no papel e mais, esse concurso só foi realizado depois que o Ministério Público entrou com a ação obrigando o governo a realizar, porque se fosse por conta do governo por si só, nem concurso nós teríamos. seletivo por cima de seletivo e remendo por cima de remendo, até chegar nessa situação que está aí. Então a gente quer a convocação dos professores, a gente quer o apoio da população na causa dos estudantes, no movimento estudantil, que fique bem claro, a gente não quer apoio político, a gente não quer apoio de nenhum partido contrário, de nenhum político contrário. A gente é um movimento estudantil, iniciado pelos estudantes, em prol da UESP. Então a UESP pede socorro, a gente pede socorro e o governador nomeie os professores que estão aí. Venha ver a situação da UESP, você estará aqui na sexta-feira, venha acompanhar. E quem se sentir aí tocado, que nos apoie nas redes sociais, que divulgue, compartilhe as hashtags, compartilhe esse vídeo, sua matéria, para que muitas pessoas saibam da situação que a gente tem aqui. Eu vou inclusive disponibilizar para você, tem umas fotos que a gente tem aqui da UESP. Cadeira ainda de madeira, forro caindo. Muitos dos ar-condicionados que tem aqui, a gente só conseguiu através de doação dos alunos indo atrás de doação. A quadra aqui demorou mais de três anos para ser inaugurada. Quando foi inaugurada, está nos padrões não oficiais. Ou seja, quando os alunos do curso de educação física que a gente tem aqui no próprio campus precisam fazer alguma coisa oficial, tem que ir para o UESP, tem que ir para o Instituto, tem que ir para a Federal, para poder realizar essas atividades em um quadro oficial. porque até a quadra que nós temos aqui não é oficial. Então, temíticos, eu acho que a gente não está pedindo mais do que o nosso direito, a gente está pedindo condições de estudo. Sai recentemente os resultados aí, os resultados excelentes da UESP por conta dos alunos. A gente quer deixar isso bem claro, o governo não é para se aproveitar dessas auto-aprovações, tudo é por conta dos alunos. Então, a gente está mais uma vez aqui apelando o governador para a população que acompanhe o nosso movimento e que se faça presente nesse momento que a gente está precisando. Esse movimento vai ter um tempo determinado ou vai ser o dia inteiro? Tipo assim, amanhã não vai ter aula aqui? Amanhã não vai ter aula aqui, a paralisação vai ser na sexta-feira inteira, segunda, manhã, tarde e noite. Vamos estar paralisados, vai ter também uma audiência pública em Teresina, quero estar lá sobre esse movimento. Vai ser a paralisação da UESP, vai ser a nossa maneira de manifestar essa indignação com a estrutura da UESP. Olha, aqui a Angela está dizendo que o problema da UESP é que muitos professores fazem concursos para o interior, passam o tempo e pedem outras famílias para a capital. Acontece em várias instituições. E o Jardelson está dizendo que político só quer saber de melhora para a vida deles, o resto é o resto. Algum comentário sobre essas manifestações? Na questão dos professores conquistados irem para outros locais, isso só acontece porque tem pouco tem místeres. Você faz um concurso para um, dois professores e esses dois saem e não ficam uns para repor. Se você chama quatro, cinco nomes, por mais que um, dois saiam, ficam três, ficam quatro. Então você está tendo a carência realmente de professor, você não está tendo a carência de professor que fica e sai ou de seletivo, a gente está tendo a carência de professor efetivo. O governador está com a faca e o queijo na mão. Já foi feito o concurso, já tem a lista lá dos parceiros chamados, é só chamar. A gente está pedindo só para chamar. Que venham, que passem dez anos, que passem cinco anos, isso é outra questão. Mas a gente quer que chame esses professores para suprir as nossas necessidades. Qual o horário amanhã? Amanhã aqui será o dia todo, a paralisação na UESP. E a partir das dez horas, quem quiser comparecer aqui à UESP, a gente vai fazer alguma manifestação aqui em frente, em apoio e tudo. Aqui na UESP mesmo. A gente vai fazer aqui na UESP mesmo uma reunião entre os acadêmicos e tudo, até para expor a situação. Quem quiser comparecer aqui para ajudar, para entender a situação, para entender o problema, pode comparecer com a UESP amanhã às dez horas, aqui na portaria da UESP. Ok, então. Muito obrigado e boa sorte aí na UESP. Obrigado pelo espaço temístico. E a população florenense apoia, porque não é um movimento partidário, é um movimento estudantil. A gente tem que lutar pela nossa educação, seja estadual, seja municipal, seja a nível federal. A gente tem que lutar pela nossa educação. Então, a gente está precisando do apoio de vocês e vamos contar com eles. Ok, então. Como o nosso trabalho é feito ao vivo, nós vamos agora tentar um contato com a administração da UESP. Qualquer pessoa ligada à administração ou aqui em Floriano, até mesmo a nível de Piauí, que tenha acesso a essa matéria, fique à vontade para entrar em contato com a gente e fazer o contraponto, digamos assim. E amanhã nós estaremos registrando essa manifestação para que você fique, como sempre, a gente se preocupe em deixar bem informado. Portal JC, 24 horas com você.